Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, se você gostar deste conteúdo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos está aqui na descrição. Bom, vamos a essa questão do SPSEX, que diz o seguinte, sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante, enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. O gráfico abaixo, ele representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X durante um tempo sob pressão constante. Então, o que ele está falando? Ele está falando que aqui você tem uma pressão e essa pressão é constante. Por exemplo, pressão de uma atmosfera, que é o que a gente usa normalmente. Você tem uma pressão de um ATM durante todo o gráfico. Então, a única coisa que está mudando aqui é a temperatura, que a temperatura está aumentando, tá? E você tem também a variação do tempo. Então, com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando e você viu essas mudanças de estados físicos ocorrendo. Nesse gráfico, você tem aqui o estado sólido embaixo dessa curva aqui, tá? Depois, você tem o estado líquido nessa outra curva aqui. E depois, você tem o estado gasoso, aqui abaixo do gráfico, tá? Entre o estado sólido e o líquido, você vai ter aqui um sistema bifásico. Você vai ter um sistema sólido mais líquido. Vai ter os dois coexistindo, os dois ao mesmo tempo. Entre o líquido e o gasoso, você vai ter outro sistema bifásico, só que agora entre líquido e gás. Vai ser o líquido mais o gasoso coexistindo. Essas mudanças de estados físicos, elas têm nomes. Do sólido para o líquido, a gente chama isso de fusão. E a fusão, ela está acontecendo a 20 graus Celsius. Então, a gente chama isso aqui de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Agora, a mudança do líquido para o gasoso, a gente chama de ebulição. Então, a temperatura onde isso ocorre, que é em 60 graus Celsius, a gente chama de temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, tá? Eu vou colocar aqui também PE, que é ponto de ebulição, e PF, que é ponto de fusão, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora o que o exercício fala, né? O que dizem as afirmações. Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Primeiro, de 0 graus a 19 graus, a substância X encontra-se na fase sólida. Bom, em 20 graus, ela está no sólido mais líquido, ela está na fusão. Mas até 19 graus, é verdade, ela vai estar aqui, embaixo, só na parte sólida. Então, está correto, tá? A primeira afirmação é verdadeira. Como a primeira é verdadeira, você pode vir aqui e já eliminar todas as que não falam da primeira. A letra B, a letra D não falou da primeira, e aí você iria para a próxima. Na segunda afirmação, nós temos o intervalo de 2 a 4 minutos corresponde à condensação da substância. 2 a 4, vamos lá. De 2 a 4 minutos é a mudança do sólido para o líquido. A gente chamou isso aqui, ó, F, F. F veio de fusão. É a fusão. Condensação é a passagem do gás para o líquido. Então, isso aqui é falso, tá? A segunda está errada. Você viria aqui, ó, tira a segunda, tira a segunda e ficaria com 1, 3 e 4. Mas vamos confirmar, vamos olhar as outras. A temperatura de 60 graus corresponde à temperatura de ebulição da substância X. A 60 graus, realmente, é a temperatura de ebulição. Então, verdadeira. 3 está correto. No intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida. De 40 a 50, ó, em qualquer ponto que você for bater lá na curva, lá no gráfico, você vai encontrar a fase líquida, ó. Fase líquida, ó, em 50 graus Celsius também, estamos na fase líquida. Então, é correto também. Logo, 3 e 4 também eram verdadeiras. Então, as afirmativas corretas foram 1, a 3 e a 4. Então, a letra E é o gabarito mesmo dessa questão. Belezinha, pessoal? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de Química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de Química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição. A gente vai se encontrar numa próxima aula. E até mais! A gente vai se encontrar no canal do Estuda Mais